O PSB Macaé, toda a executiva, o vereador Amaro, o companheiro César, todos da direção, estão felizes e temos certeza, companheiro Luiz, que o PSB Macaé veio para fazer a diferença, temos bons quadros hoje dentro do município, temos aqui hoje vários partidos reunidos, o PSB de Macaé é uma legenda diferenciada, uma legenda que a cada dia dialoga a população com o município dos vizinhos, creio eu, vou puxar para a minha cidade, mas Macaé é hoje, o PSB de Macaé é o PSB estruturado ali no estadual, temos vida orgânica e eu quero aqui, em nome de toda a direção, agradecer aos companheiros, os militantes, aos que fundaram a legenda lá atrás, há 20 semanas atrás, fundaram o PSB e que hoje os companheiros também de luta que estão presentes no partido, no dia a dia, que estão fazendo, vai ler essa legenda dentro do município, que é muito difícil manter uma legenda dentro de um município, e hoje esse corpo, dessas executivas, desses filiados, que vivem o dia a dia da legenda, que faz acontecer essa festa bonita que está aqui. Quero dar os parabéns aos companheiros de Macaé, eu sou presidente, eu sou presidente, eu sou presidente, eu tenho que entender que o PSB é a legenda que vai fazer a diferença dentro do município, e eu quero deixar bem claro, como presidente, eu não sou dono de legenda, eu só estou presidente, eu faço a vontade da maiorinha, e quero deixar bem claro, que o PSB de Macaé, a cada dia que passa, eu me apaixono por essa legenda, por quê? Porque as boas pessoas, as pessoas de bem, as pessoas que querem enfrentar esse momento de crise, de forma, de forma ordeira, de forma organizada, está aqui dentro do PSB, doutor Luiz, e nós estamos aí para contribuir com o município, contribuir com o seu mandato, nós estamos aqui hoje, com o mesmo sentimento que o governo tem, esse sentimento que dá essa crise, assolando a região norte, noroeste, lá, por exemplo, todo o país, e o PSB de Macaé entendeu, entendeu, que nesse momento, é um momento de unidade, unidade super partidária, é um momento que a gente tem que estar de mãos dadas para fazer esse município não cair num caos, então eu queria deixar essas palavras já para iniciar o nosso evento, e vou franquear a palavra a todos aqui da mesa, eu vou abrir para o nosso companheiro, o vereador Amaro, salve de palmas para o Amaro, obrigado Amaro.